Bom dia! Ai gente, ontem depois da live eu saí de uma comemorada Voltei um pouquinho tarde pra casa, mas dormi bastante Os passarinhos estão gritando lá fora já Ai meu problema, eu dei uma descansada Ai, vocês não perdem por esperar, porque todos os bastidores da live Eu vou sortar num vídeo pra vocês dessa semana Acho que de segunda ou terça, sei lá Mostrar tudo nos bastidores, como que foi feito Como que... as coisas que nós passemos até deixar tudo pronto pra vocês Eu acho que vocês vão gostar Graças a Deus passou a época de trabalhar em dobro Nossa, foi três semanas, gente Trabalhando, fazendo a programação normal do vídeo e preparando a live pra vocês Mas agora deu tudo certo, ainda bem Agora eu vou passar meu café de milho aqui Bebeu um golinho pra dar uma reiniciada do Windows, né? Bom dia! Ai que preguiçoso que eu tava pra levantar hoje Mas hoje é meio que a minha folga, gente Que eu vou soltar os bastidores da live pra vocês Então não preciso gravar vídeo, né? Que já tá tudo gravado Só preciso terminar de editar alguma coisa Então, acho que dá uns dois vídeos Daí eu sorto pra vocês e dou uma descansada Hoje e amanhã, pelo menos Ai, tô aqui descansando Eu tô moído, gente, do céu Ai, que canseira Mas vai passar Hoje eu já descanso, já é melhor Porque final de semana era pra ter descansado, né? Mas ontem eu saí bater perna Mas eu tava precisando espalhar e ser a cabeça também Mas eu tô aqui descansando Mas o Igor já tá mandando mensagem pra mim Que ele vai pra rua com ele tomar sorvete Ele com o Carlos não tem vergonha, cara Eu já preparei minha janta aqui, ó Fiz um miojo com alho frito e brócoli E preparei um chá gelado de maracujá com camomila Pra dar uma relaxada, pra ver se você dorme Porque o calor é que tá hoje E a gente não tem ar-condicionado Se tiver ar-condicionado, depois não tem dinheiro pra pagar a conta de luz Pra dormir num calor desse É, tem que tá com sono mesmo Essas horas que a turma bebe pinga de inocente, sabia? Bom dia Ai, que delícia que tá descansar um pouco, gente do céu Nossa, calor que fez essa noite Eu dormi porque Eu acho que aquele chá que ajudou a dormir, eu adorei Eu gosto de chá assim, que chá de tombaleão E... Vocês tão perguntando Eu vi os comentários de vocês aqui Se a mãe gostou do salmão Eu não contei pra vocês Ah, nem sei porque eu não contei Mas, enfim Eu perguntei pra mãe no outro dia lá Mãe, se ela gostou do salmão Ela falou assim Ai, gostei Tem sabor de sardinha, né? Eu falei Ai, não adianta dar as coisas pra pobre mesmo Comparar o salmão com a sardinha Eu falei pra ela Deve ser porque é a água do mar Não sei Daí depois eu fiquei com dúvida Se o salmão era da água doce Ou era da água do mar Nem isso, não sei Ou é das duas Não é? Salmão não é das duas? Como que faz? Tem dois tipos, ó Tem um chá Por exemplo, esse daqui É de chá preto com fruta vermelha Ele já é de misturar na água gelada Você mistura na água gelada Mistura não Põe o pacotinho na água gelada, sim Espera assim Um chazinho aqui pra mim Ai eu gosto do calor Porque eu prefiro o chá gelado O chá gelado eu acho mais gostoso Que o quente Tem alguns de vocês perguntando Como que eu faço o chá gelado, gente Parece que é simples Mas às vezes eu também não sabia Vou mostrar pra vocês Um minuto e já tá bom Daí tem os outros Que eles não são de água gelada Cadê? Esse daqui, por exemplo, ó Esse aqui não é de água gelada Então Eu esquento só um pouquinho de água na caneca Um tantinho assim de água na caneca E coloco o sachêzinho lá E deixo cinco minutos abafado Depois que já tá pronto Eu completo com gelo Eu mexo assim Pra água esfriar E completo com água gelada Daí vira chá gelado É facinho, né? Antigamente eu fazia Daí colocava na geladeira Esperava gelar Pra depois beber Daí um dia eu falei Nossa, mas eu posso pôr gelo, né gente? Então o dia que vocês vão fazer É assim que faz É mais fácil Tá vendo aqui, ó Esse é de Morango silvestre Daí eu coloco ele aqui Coloco o gelo Cria vergonha na cara E enche a forminha com água E põe na geladeira E completa aqui com água Ó Ó E ficou delícia É morango do mato Mas pra deixar chique Ele chama de morango silvestre Meio gostoso Daí A coisa que eu vi na internet Que quem Não pode beber refrigerante Mas tem vontade Daí ao invés de Completar com água Gelada Normal Completa com água com gás Daí vira refrigerante De chá Acabei de me enfiar numa dívida Por causa da mãe Não por causa da mãe A mãe ajudou Eu tive que pegar Outro guarda-roupa Gente do céu Olha A situação que tá Esse guarda-roupa meu aqui Não cabe Olha Tem tanta Olha Vê se pode Um guarda-roupa Quase explodindo Daí olha aqui Essa porta Olha lá Não tem Não tem espaço mais Pra colocar as coisas aqui Essa aqui ainda tem Mas né Tá tudo empilhado As roupas já Daí eu falei pra mãe Falei Mãe do céu Não tem de onde tirar dinheiro Daí ela falou assim Vá lá e pegue Em dez vezes Daí eu fui lá Junto com a mãe na loja Peguei um guarda-roupa Que cabe aqui no quarto Daí esse daqui Eu coloco lá Aqui no Lá no escritório Daí pra guardar as coisas Pra ajudar a guardar Não tem Daí o homem já deixou O guarda-roupa aqui Vai vir montar amanhã Mas daí Falei Já que eu vou me enfiar Numa dívida Vi um quadrinho lá Achei bonito Falei assim Ai que jogo de ação Olha que quadro bonito Gente Olha que bonito É uma perua Do tempo antigo Daí eu falei pra moça Nossa que quadro bonito Daí ela já pegou E assanhou E ela falou Tem um parzinho Aqui Era um fusca Ai que bonita também Daí eu falei Moça do céu Se você fizer um desconto Pra mim Já que eu vou me enfiar Na dívida Eu levo Daí ela fez desconto Pra mim Olha lá Que bonito Tá a perua E o fusca Daí eu já coloco Lá na parede do quarto Também Já aproveitei o ensejo Comprei um Uma balança Pra mãe Porque a mãe agora Diz que quer Quando fala Cuidar do peso A boneca Diz que não aguenta Mais ir na farmácia Ficar cuidando do peso Ela queria uma balança Dessa de trepar em cima Eu peguei uma balança Pra ela Vou levar pra ela agora Falei pra ela Nossa O tanto que a senhora Vai na farmácia Já é uma caminhada a mais Pra ajudar A diminuir o peso Eu falei Não Eu quero aqui em casa Daí Eu peguei pra mãe Resumindo Até o meio do ano que vem Dez meses Dá quanto? Até o meio Olha Até o meio do ano que vem Eu tô até aqui Um talão grosso Pra pagar Eu não sei como Essa turma vende Pra mim mesmo Eu tenho nome Xuxa É uma turma louca Porque o dia que eu Sumir no mundo Eu não quero gente atrás de mim Porque já tem gente atrás de mim Mas não quero mais Olha lá Querendo abrir o pacote Da mãe Pensando que é presente Vem, não é? Olha, é louco Pra abrir Pensando que é presente Vem aqui, não é presente Não é presente Olha, não pode ver pacote Mais Tá mal acostumada Trepa em cima Mãe, vê? Quanto? Quanto, mãe? 56, 200 gramas Tá bom o peso Ou tá ruim? Não, não Tá bom? Olha, teve que dar o papel Pra ela pensar Que é um presente pra ela Pra não parar de latir Aqui, você gostou do papel? Dá pra mim? Dê Dá aqui pra mim Olha, tuca Deixa eu ver esse narizinho Então Daqui Deixa eu ver O narizinho Que é mais lindo Daqui O som narizinho Seu Vai lá buscar Bom dia Gente, mas tá uma ventania Na minha cidade Hoje Que tá de pular pra cima Ai, meu cabelo Tá parecendo aquele Palhaço Do Cips Tem que levar o lixo Lá fora Tomar que não rodou O lixo Com o vento Ai, tá ventando Gelado ainda Queridos Pai Olha, quando eu faço Cuscuz Pro dia a dia Sai certinho Quando eu vou Fazendo o vídeo Pro seis Quebra Você tá perguntando Do que eu tava Gente do céu O Instagram Tava Não tava Fazendo story Daí ficou Daí não tinha como fazer story Agora atualizou Daí apareceu E eu tava aproveitando Pra arrumar o guarda-roupa Também Aí, ó O guarda-roupa aqui É Eu ia fazer vídeo Arrumbando minhas coisas Mas eu falei assim Não, se eu fizer vídeo Não vai sair Arrumação hoje Mas deixa eu mostrar Pra vocês Que ficou aqui, ó Eu coloquei aqui, ó As coisinhas Que vocês me dão De presente Vou colocar Peguei uma luzinha Dessa daqui Essa que veio da Wish Aqui, ó Colocar aqui Olha lá, ó Daí dá pra ver as coisas Nem sabia que tinha pilhas, Jesus Já vou colocar aqui Pra Pra dar pra ver as coisas, né Essa aqui é as coisinhas Que vocês me deram De presente Daí eu coloquei As roupas aqui também Coloquei mais coisa ali Eu não sei arrumar direito Mas Esse negócio De colocar De pendurar Aqui é pitoco Fica as roupas Relando no chão E daí Aqui arrumei Também Agora tá bonito De ver Daí eu arrumei Aqui também Eu coloquei Papel higiênico Aqui, gente Eu não sei se põe Papel higiênico No guarda-roupa Eu coloquei E tem esse espelho Aqui também Pra acabar Essa vida De Passar gel No banheiro E correr Pentear cabelo Na sala Porque no espelho Do banheiro Eu não enxergo direito Fica tudo embaçado Agora eu posso Pentear cabelo Aqui pelo menos E daí O outro guarda-roupa Coloquei lá No escritório Deixa eu mostrar pra vocês Sei lá Olha que escuridel Parece assombração Daí eu coloquei aqui Que é pra poder Arrumar Aqui eu edito o vídeo Aqui eu vou guardar as coisas E aqui já tá cheio de coisa Tem aqui Roupa de mulher Coisa pra testar Coisa pra experimentar Tem coisas da Wish Aqui Tem coisa da Wish Pra abrir E aqui nas paredes Eu vou aproveitar E colocar aqueles quadros Que vocês deram pra mim Do pai Fubá de Bituca Os quadros que vocês me fizeram Os quadros que vocês mandaram Foto de mim Com meus amigos Então eu vou colocar aqui E daí dá até pra gravar vídeo Aqui né De vez em quando Então as coisinhas diferentes Então é isso Tem que arrumar ainda Vai até o final de semana Olha que situação que tá O estúdio Tudo bagunçado Ó Então hoje Já não gravei vídeo aqui Porque tá muito bagunçado demais Que eu tive que arrumar E vai ainda até o final de semana Eu não tenho força Não tenho saúde Pra arrumar tudo no dia só Vai se arrastando Se é abusado Vai demorar um mês Eu não arrumei ainda Mas aos poucos Eu vou arrumando tudo Gente do céu Mas pelo menos Tá um guarda-roupa lá E a minha folga já acabou Já comecei a trabalhar Já gravei vídeo hoje Nossa Tava tão gostoso Descansar Não é gostoso gravar também É editar que ajudia Editar que acaba com a gente Eu preciso arrumar um editor Pra mim gente Eu tô pensando Seriamente Arrumar um editor Mas precisa ser um editor Que entenda as piadas Que eu faço Porque geralmente Eu faço piadas Assim pra idade dos seis Que é a turma Das mais antigas Né E o editor Precisa ser Humorista Não tem como Um editor fazer A edição do meu vídeo Sem Né Eu tô pensando Não sei como Eu vou fazer Mas eu preciso Do editor Bom dia Ai gente Só Deus Pra saber Quantas vezes Eu fui no banheiro Essa noite Porque eu perdi a conta Meu Deus Eu parecia a máquina De mijar da estrela Querida Mas ai Eu tenho que parar De beber tanta água De noite Depois Um aissão No banheiro Um aissão no banheiro Ninguém dorme Fui pegar o bacheiro lá Porque tá gelado Aqui hoje Ó A mãe fez pãozinho caseiro Que belezinha Tá bem cheiroso E bem fofinho Agora eu tô passando Um café aqui Pra comer com pãozinho Ó Juntei aí sacolinha Pra levar tua mãe Pra mãe Colocar no lixo Né Que quem coleciona Mago é adolescente Adulto Coleciona sacolinha Pra usar na lata de lixo Vou falar pra vocês Que eu já encomendei A placa de um milhão De inscritos Gente Quando a gente chega Num milhão Tem que esperar o YouTube Liberar uma senha Eles enviam a senha Pra gente A gente vai com a senha Lá no site Daí Pra ser liberada A placa Pra gente Então eu já fiz lá Eu acho que daqui Umas duas semanas Chega Vocês aguardem Que quando eu chegar Eu vou abrir a placa Junto com vocês Bom Como agora já Passou aquele período De trabalho forçado Forçadão Intensivo Que eu tava trabalhando Um monte E Foi por um bom motivo Fiz uma live bonita Pra vocês E se Deus quiser Vai ser Bom dia Nossa que tempo doido Né Três dias Nossa Mocetando tudo aqui Três dias Três dias Eu tava Com muito calor Agora tá com frio Não tem mais Não tem mais Como que fala Não tem mais Organização Né Não tem primavera Verão Outono Inverno Igual tinha antigamente São Pedro Deve tá achando Que virou festa Né querida Agora se as estação Tirar essas entradas Pior que acordei Hoje decidido Que ia lavar a roupa Ia arrumar a casa Arrumar o cenário Que tá um mausoléu E eu dou ajeitada Em tudo lá Já tá quase anoitecendo Eu não fiz nada Nem lavar a roupa Lavei Ai que desespero Sentei ali no vaso Agora fazer um serviço Hora que eu terminei A obra Levantei Fui dar descarga Pra despachar A encomenda Hora que eu bato Os olhos no vaso Tudo vermelho Falei Meu Deus do céu Eu peguei doença Eu cheguei até a sentar No chão do banheiro Falei Meu Deus do céu Eu peguei doença Das braba Daí depois Eu lembrei Que a mãe tinha feito Beterraba Que não tinha nada A ver com doença Aí levantei Até da risada Agradecendo a Deus Por ter me livrado Ai já aconteceu Que vocês sabem É isso Ai meu Deus do céu Que desespero né Bom dia Nossa eu dormi demais Nem imaginei Que eu ia dormir tanto assim Ai que delícia né Apesar que hoje Eu falei Eu vou acordar cedo Vou dar uma arrumada Nessa casa Eu não consegui Acordar cedo hoje Olha gente Não tem um minuto de paz Tava lavando meu tapete Coloquei lá fora Esfreguei com a vassoura Depois mandei pra máquina Pra ter certeza Se tá lavar Porque tá um bacheiro Gente do céu E daí Quando a gente pensa Que não Tem que trocar A resistência Do chuveiro né E aqui de casa Tem que tirar Até esse negócio junto Vou falar bem a verdade Pra você O chuveiro queimou É queimou só o O morno Tá funcionando só o quente Pelando Enquanto esses dias Tava frio Tava bem tomando banho No quente Tava empurrando com a barriga Mas hoje Por exemplo Tá calor Como que eu vou tomar banho No No negócio Aqui No Na água quente O vizinho Senta o cheiro Da água quente Batendo no meu corpo Vai sentindo Fala assim Nossa O fubá tá fazendo Buchada na casa dele Olha o cheiro De bucho cozido Nem eu que tô Tomando banho Credo Ficou bom agora Foi como a hora Pra trocar A resistência de chuveiro Mas eu vou ver se funciona Olha lá Que belezinha Tá meio que uma água Abazando ali ainda Não há de ser nada A água tá saindo Pro buraco errado Ai senhor Acabei de lavar o tapete Aqui Olha lá Coloquei pra secar Aproveitar um pouco Do Do último sol Que precisa Mas tá que é só poeira Gente do céu Não adiantou muito Lavar não Vocês tão perguntando O que eu tô Eu tô aqui com meus amigos Da viemos aqui Comer alguma coisinha Como que não quer nada Tô com o Igor Com o Carlos E com a Fátima Bernardes Que faz tempo Que não aparece aqui Tô só aqui Eles vão encher a cara Eu vou comer um espetinho Mas depois eu bebo Alguma coisinha Com o Canário